Número 5, Stacy Sikora E a Sikora faz a posição de Líbero Aí o time americano para este jogo Tagaloa entra como titular Que iniciou o Pan-Americano como levantador à reserva E pelo jeito colocou a May no banco Que era a levantadora titular Portanto daqui a pouco vamos para o início do jogo Estados Unidos e República Dominicana Vê se o jogo pode sair o adversário do Brasil Na semifinal dos Jogos Pan-Americanos Vamos para o início do jogo O essa no saque, Jackson forçando lá no fundo Olha o levantamento, jogada pelo meio Deu defesa lá, vem contra-ataque A primeira chance do ponto Cobertura lá no fundo da Sikora A Galoa levantou O ataque potente ali para cima do bloqueio duplo Primeiro ponto do jogo é ponto norte-americano No ataque da Noriega Cesse no saque Recepção de toque, olha o levantamento da Jackson Ataque lá do fundo A bola na diagonal encarando ali um bloqueio triplo É o ponto de empate da República Dominicana Um a um no primeiro set O levantamento da Jackson O ataque potente ali da Duarte Tudo igual um a um, primeiro set Ataque bem forçado lá no fundo Direto para fora É ponto de graça Para os Estados Unidos Dois a um Apoçado tocou na fita da Rays Ali é ponto para a República Dominicana Dois a dois O saque lá no fundo O levantamento é inversão para a ponta O ataque Na diagonal longa Terceiro ponto dos Estados Unidos Noriega E começando bem o jogo É número 16 Ela está de novo em jogo Olha o levantamento para a ponta Sem bloqueio A cobertura da Cicora Lá vem o contra-ataque É bom rali Olha o levantamento A inversão para a ponta Duplo montou Tocou no bloqueio Foi para fora É ponto da República Dominicana Tudo igual 3 a 3 Houve desvio ali O Daniel Scott Quem fez esse ponto agora Pela seleção da República Dominicana É Rodrigues A 15 Que é responsável Pelo maior número de pontos De ataques Da seleção Aí vacilou No contra-ataque O time da República Dominicana É ponto para os Estados Unidos 4 a 3 Moça aquele pelo meio Olha o levantamento Jogada de velocidade Deu defesa da Cicora Olha o contra-ataque Weston Atacou Deu defesa Jackson levantou Ataque pelo meio A bola boa lá no fundo É ponto da República Dominicana Tudo igual 4 a 4 Bautista com a número 3 Que é a jogadora central Da República Dominicana Elas atacam Como o time de Cuba Uma meia bola no meio Jogada típica do time Que joga no 4 a 2 Olha o levantamento Aí o bloqueio Montou Desvio 5 a 4 Percepção da Cabral Levanta a frente da Jackson Ela estava meio espetada Veio contra-ataque Mas voltou de graça A Jackson levantou Olha o ataque Tocando no bloqueio É ponto da República Dominicana Tudo igual 5 a 5 No ataque da Arias Arias tem apenas 19 anos 1 metro e 91 Olha o ataque pelo meio É o sexto ponto Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos 6 a 5 Sacou Tagaloa Decepção lá no fundo Olha o levantamento A inversão da jogada Deu desvio ali No bloqueio americano Foi pra fora É ponto da República Dominicana É um jogo com pouco volume de defesa Raramente os ataques São recuperados E contra-atacados Olha a defesa Primeiro 7 Primeiro tempo técnico do jogo A partida fica parada Começa num bom ritmo A seleção dos Estados Unidos A República Dominicana Vai encarando também De frente O time americano Vale aí a terceira posição Nesta fase de classificação Dulce Thompson A bola de segurança Que normalmente é uma bola alta Na ponta Da seleção americana Tem sido Até agora Na saída de rede Que é a última posição Da atacante Antes dela ir pro saco E quando a Noriega Bloqueia Que é uma canhota O bloqueio Da República Dominicana Fica muito perdido Ou chega um duplo Muito Quebrado Que a gente chama Uma jogadora muito distante Uma da outra E o simples Que é um bloqueio Quando é feito Por uma pessoa só Mal chega E a seleção americana Precisa dar Essa velocidade Pra não deixar O bloqueio duplo Da República Dominicana Marcar que é muito alto As jogadoras todas Tem quase 1,90m Menos a levantadora Que é muito baixinha O Zeb Tem 1,68m Eu acho que é a mais baixa Aí do campeonato Francia Jackson 1,68m Não poderia fazer Outra função Estados Unidos 8 República Dominicana 6 4 pontos no ataque Dos Estados Unidos E 10 ataques bons 5 pontos no ataque Da República Dominicana 1 ponto de bloqueio Para os Estados Unidos Nenhum Para a República Dominicana Pontos cedidos Aí Estados Unidos Cedeu 3 A República Dominicana Cedeu 1 Saques errados 1 a 1 Aí a Sara Noriega O aproveitamento De 100% 3 ataques E 3 pontos Ele levanta a meta Ataque pelo meio Da rede Não houve desvio No bloqueio não Bola para fora É ponto de graça Para os Estados Unidos 9 a 6 Mais um erro Da República Dominicana Santos sacou Olha o ataque Pelo meio Trabalhou rápido A jogada Ali é Jackson Para a definição De Cabral Olha só a repetição Da jogada Jogada pelo meio Trabalhada com muita velocidade A Cabral foi e definiu Milagos Cabral Tem 1,84m Sacou Arias Para o levantamento Já está a Galoa Bloqueio montou na ponta Deu defesa Regação da jogada Para a pancada Da Noriega Bloqueio em cima dela Mas foi para fora É ponto Dos Estados Unidos O bloqueio chega Dá para perceber Que é um bloqueio alto Que é um fundamento Muito bem treinado Pelo técnico cubano O agar de 10 a 7 O levantamento Ataque pelo meio Em velocidade Deu defesa Lá vem contra-ataque Vai ter que passar Jackson trabalhou Jogada de velocidade Mais uma vez Pelo meio Com Cabral Oitavo ponto Da República Dominicana 10 a 8 O técnico cubano O técnico da República Dominicana Tentando fugir Da marcação do bloqueio Também dos Estados Unidos Tem a Daniela Scott Que bloqueia muito bem Através dessas bolas De velocidade Ataque da Cabral Forçado lá no fundo A Galoa levantou Inversão da jogada Noriega bateu Atacou para fora Não houve desvio Nono ponto Da República Dominicana Ponto de graça 10 a 9 Impressionante Como a Noriega É utilizada Passe bom A bola vai para a saída De rede Na mão da canhota A Noriega 1,87 Olha o saque Complicada A recepção norte-americana É o ponto de empate No primeiro set Da República Dominicana 10 a 10 Sacou de novo Cabral Levantamento Agora o ataque pelo meio Deu defesa lá no fundo A bola voltou de graça Para os Estados Unidos Olha a jogada de meio De novo Daniela Scott Para a definição 11º ponto Norte-americano 11 a 10 Quando o passe Vem na mão E quando a Daniela Scott Está na rede O bloqueio Não tem que ter Muita dúvida não Prestar atenção Na marcação do ataque De ação Outra vez A jogada de meio Trabalhou muito rápido Agora com a Bautista 1,92 Bem alta Lembrou Janina Olha o bom saque A Galoa levantou Daniela Scott Com perfeição Puxou a China Para definir Décimo segundo ponto 12 e 11 Bom ritmo do jogo A recepção ruim Ficou fácil ali Para a Sands Mais um ponto Para os Estados Unidos 13 e 11 E um erro E um erro Em cima de um saque Muito fácil Da seleção americana A recepção Jackson trabalhou A inversão da jogada Houve desvio No bloqueio Foi para fora É ponto Da República Dominicana Décimo segundo ponto É a Rodrigues A 15 Que é muito acionada Já está novamente Um membro do Conselho Da Federação Internacional O sponsor O patricionador Da equipe Ele é mais torcedor Do que membro do Conselho Deve estar satisfeito Porque Se classificaram Entre as quatro É um trabalho Respirar medalha Exatamente Bom saque da Rodrigues Olha o levantamento Bloqueio montou Jackson empinou Olha só Ataque Com leve toque Ele pelo meio Da Bautista É ponto Da República Dominicana Volta a empatar O marcador 13 a 13 Para cima da Libra Olha esse Cora Olha o saque torçado Lá no fundo A Galoa levantou A conversão da jogada Ataque com muita força A Sands Não tem que fazer Muitos esforços Eusébio Porque é a Jackson Que faz a marcação Olha só Do bloqueio Se bem que a Jackson Gordinha Ainda salta muito bem Uma boa impulsão Olha só o saque Complicou a recepção Voltou de graça A Galoa trabalhou Sands Na largada Não houve cobertura Do bloqueio 15º ponto Dos Estados Unidos 15 e 13 Quem fica atrás Do bloqueio da Jackson Que é muito baixa Tem que prestar Muita atenção Porque O levantamento Vai ser ali E o ataque Geralmente passa Por cima do bloqueio Da Jackson Que é o número 12 Da República Dominicana A defesa Fica geralmente Atrás No fundo Está aqui na rede 15 a 14 Tocou o Bautista Na cima da Cicora Olha a disputa Ele junto à rede Deu contra-ataque Jackson ajeitou Olha a largadinha É ponto Da República Dominicana Olha a largada Da Arias Não é igual 15 a 15 Já sentiu Que a defesa americana Está no fundo Esperando só O ataque De bolas fundas Mais altas Já é a segunda vez Que ela bate A meia força Sacou o Bautista Forçou demais O saque Jogou pra fora Desce no sexto ponto Dos Estados Unidos 16 a 15 Tempo técnico Segundo tempo técnico Neste primeiro set Jogo muito equilibrado Até agora A definição Do terceiro lugar Dessa fase de classificação As equipes Rendendo pouco No bloqueio Saque errado 2 e 2 Ataques Ataques E contra-ataques Quer dizer A defesa Atuando muito pouco Qualquer quebra De força De ataque A defesa Dos dois lados Tanto da República Dominicana Quanto da seleção americana Não chega Basta quebrar um pouquinho O ritmo de ataque Modificar a força do ataque Que a defesa Não chega Arias Que é a número 9 Da República Dominicana Já percebeu isso Tem um metro e noventa e dois Mas está utilizando Mais um ataque De raciocínio Uma batida Meia força Para quebrar A defesa americana Que está toda No fundo da quadra Vai o scout O aproveitamento Você vê o placar 16 a 15 De 21 ataques Americanos 10 foram para o chão De 18 Da República Dominicana 11 para o chão Até um percentual maior Em relação ao número De bolas atacadas Tentativas de bloqueio 7 Bateram nas mãos Das jogadoras americanas 1 foi ponto direto 4 Na República Dominicana 0 De pontos de bloqueio A levantadora americana Precisa usar a velocidade Porque bola alta A República Dominicana Vai marcar bem Com o bloqueio Agora os saques Os dois muito fracos A equipe que entrar Com o saque Um pouco mais forte Eu acho que já vai Prejudicar bastante Olha só Recepção ruim É ponto para os Estados Unidos Décimo sétimo ponto Americano 17 a 15 Jackson levantou Inversão da jogada Arias É ponto Da República Dominicana É o décimo sexto ponto 17 a 16 Jackson sacou Olha o levantamento Tagaloa Inverteu a jogada Bloqueio amorteceu Cobertura no fundo Da cicora Tagaloa Sands Vazou o bloqueio Da República Dominicana Décimo oitavo ponto Dos Estados Unidos 18 a 16 Você vê que passou Por sorte ali Pelo bloqueio Da Cabral A 10 E a Duarte 13 A Duarte recebeu O levantamento Da Jackson O levantamento Foi ruim Bola de graça Para os Estados Unidos Olha o contra-ataque Weston Bloqueio em cima dela Deu cobertura Segura teve que passar Jackson levantou Inversão da jogada Arias Olha o bloqueio Montou em cima dela É ponto americano Décimo nono 19 a 16 Olha a vibração Da Noriega Já é o tempo pedido O jogo fica parado E cabe uma pergunta Para a Dulce Thompson A gente tem notado Uma evolução muito grande No voleibol Da República Dominicana E no masculino Uma evolução muito grande Do voleibol da Colômbia Será que isso é fruto De um trabalho constante Ou é fruto Desta mudança de regra De troca de pontos Sem a vantagem É o técnico Na minha opinião Pelo menos No feminino Você entra Com uma escola cubana Que é uma escola De vencedores Oito pan-americanos Sete Cuba Foi medalha de ouro No feminino Pelo menos O Jorge Pérez Vem com todo Esse know-how Com esse treinamento Saiba escolher Você vê que a equipe Tem Não tem menores Atletas menores De 1,80 Todas mais altas Para o assinante Ter ideia A carreira Que é líbero Da República Dominicana Tem 1,82 Que hoje em dia É básico A altura No jogador E vale o jogo De novo Levanta pela Jackson Ataque pelo meio Bloqueio montado Ali Scott E Harley É ponto americano 20º ponto Está complicado Para a equipe Da República Dominicana Bloquear e defender Os ataques Da Noriega Na saída de rede O posicionamento Do bloqueio Está errado A Arias Que tem 1,91 Ela está saindo Para fora Da rede Em vez de fixar O bloqueio Um pouquinho mais Para dentro Ele precisa consertar Essa passagem De saída de rede É a rede Que dá prejuízo É a rede De ataque Da Noriega Da 16 Jorge Pérez Também fala Muito grosso Ele tem que consertar O posicionamento A levantadora A Tagaloa A levantadora Dos Estados Unidos Já viu Que o problema De bloqueio Da República Dominicana Está ali Naquela posição 5 Que é a posição De saída Da atacante Para o saque 21,16 Olha o levantamento Da Jackson A inversão da jogada A Arias Atacou Deu defesa Olha o contra-ataque Tudo errado ali Bola passou de graça Jackson trabalhou A inversão da jogada Arias atacou Bloqueio amorteceu Deu cobertura lá no fundo Olha o levantamento Para o ataque Da Noriega Grande defesa Lá no fundo A Jackson Que quando trabalhou A tagalou Ataque pelo meio É bom o rali Linda cobertura Lá no fundo Jackson empinou Olha a largadinha Cobertura sensacional Weston atacou Bloqueio Montou em cima dela É ponto Da República Dominicana Décimo sétimo ponto 21 a 17 Depois de um ótimo rali E é o primeiro ponto De bloqueio Da República Dominicana Que a bola bate No bloco Amortece Para dar andamento Ao contra-ataque Mas é o primeiro ponto De bloqueio A Arias Ela está saindo Porque ela não está conseguindo Botar a bola no chão Literalmente Se bem que ela foi Para o saque agora Mas é um ataque Muito alto Mas com pouca potência Ele trocou a Novas Olha o bloqueio Na tentativa da Rodrigues Tocou nela Foi para fora Vigésimo segundo ponto O norte-americano 22 a 17 Está em Noriega Está por Hanley Uma jogada rápida Pelo meio da rede É ponto Da República Dominicana Não deu defesa Para Tagaloa O saque Cabral Se fora recebeu Tagaloa empinou Noriega atacou Deu defesa Lá no fundo Mas A bola depois Foi para fora É ponto O norte-americano Vigésimo terceiro 23 a 18 O saque O saque da Noriega O saque da Noriega A bola da frente Da Jackson Olha o ataque lá No fundo Duarte É ponto da República Dominicana Décimo nono Ponto 23 a 19 A Duarte é muito pouco usada É o primeiro ponto De ataque Ela faz os 7 Saiu agora no saque Ele entrou com a número 6 Aí Recituio É o saque da Recituio Forçou lá no fundo Na diagonal Jogou para fora Vigésimo quarto ponto Dos Estados Unidos Tem o set point No primeiro set Ele vai mexendo No time Ele voltou Com a levantadora Jackson Tirou a Mercedes Ele tentaria O ponto de bloqueio Jackson levantou A inversão da jogada Rodrigues Bloqueio americano Deu cobertura Jackson De novo com o Rodrigues Olha o espetada Olha o contra-ataque Da Tagaloa Daniel Scott Pelo meio Davi ali o toque Da rede Vigésimo quinto ponto Dos Estados Unidos Fim do primeiro set 25 a 19 1 a 0 No jogo Para a equipa americana Vamos ao intervalo Esporte V O canal campeão A Fox Sport e o Sport TV Juntos na Copa Mercosul Penharol e Vasco Ao vivo Nesta quinta Nove e meia da noite Três razões Para você fazer um top 3 estadão Você paga menos E o seu anúncio Aparece muito mais Você paga menos E o seu anúncio Aparece muito mais Você paga menos E o seu anúncio Aparece muito mais Viu como três vezes Chama muito mais atenção Que uma só Faça um top 3 estadão E se vender no primeiro anúncio Você cancela os outros dois Três razões Let's head over again… Nesta quarta, ao vivo no Sport TV, GM Chevrolet e Atlético Parque de Minas, disputando as semifinais da Liga Futsal. Nesta quarta, sete e meia da noite, exclusivo no seu canal Gavião. Amigo do Sport TV, em todo o Brasil, você está revendo alguns momentos do primeiro set, a vitória dos Estados Unidos, 25 a 19, contra a República Dominicana. Tem 1 a 0 no jogo, a equipe americana. Daqui a pouco nós vamos para o segundo set. Essa largadinha, a cobertura ali, a falha na cobertura dos Estados Unidos. Está revendo o contra-ataque, a Tagalua levantando, Weston atacando e o bloqueio montado em cima do Weston. Teve cobertura da Cicora, teve que passar. Um dos bons ralis do jogo, a Arias atacou e o bloqueio americano estava ligado. Gusto Thompson, vamos para o segundo set agora. E a sua análise sobre a vitória americana no primeiro set, 25 a 19. Bem, a seleção americana entrou com um bloqueio muito bem montado. Os pontos estão aí. Os ataques de 33, 14 sucessos. De 30 da República Dominicana, 14 sucessos também. Você vê que elas estão rendendo bem no ataque. Tentativas de bloqueio 11, 3 sucessos americanos. Mas a seleção americana está com o bloqueio muito bem montado. Quando não faz ponto direto, está aí 6 ataques da Suns, 4 sucessos. Quando ela não está com o bloqueio, ela está com o bloqueio bem montado, a equipe americana. Então o ataque bate na mão do bloqueio americano e elas voltam com um contra-ataque mais potente. Porque a seleção americana tem jogadoras mais fortes. Elas colocam com mais frequência a bola no chão do que a seleção da República Dominicana. A jogadora mais acionada no ataque na seleção americana, sem dúvida nenhuma, número 16 da Noriega, canhota. É difícil da República Dominicana pegá-la no bloqueio. A inversão de jogada lá para a ponta. É o ponto de empate americano, tudo igual 1 a 1 no ataque da Suns. Tudo igual 1 a 1. A carreira recebeu invasão ali. Da levantadora Jackson. Marcou a condução. Segundo ponto americano, 2 a 1. Jackson levantou. Bom ataque da Duarte. Mas foi para fora. Não houve desvio. Terceiro ponto americano, 3 a 1. Sacou o Santos. Em cima da Rodrigues. Olha o levantamento para a Rodrigues atacar. Bloqueio e montou em cima dela. E bateu de volta na Rodrigues. Olha a vibração da Noriega, 4 a 1. Para o assinante ter uma ideia, a Rodrigues, que vem sendo a grande atacante da Júlia Dominicana, está muito bem marcada pela seleção americana. E no primeiro set fez um ponto só. Olha a defesa lá no fundo da Sainz. Se cor empinou. Ela voltou de graça. Rodrigues. Jackson trabalhou pelo meio com o Cabral. Ela voltou para o ataque da Rodrigues. Linda defesa da Se cor. Olha a cobertura. O lateral no fundo da Sainz. Olha o ataque. É ponto americano. É o quinto. Não deu para a carreira. Quinto ponto dos Estados Unidos. 5 a 1 no ataque da Weston. Foi um ataque. O Carlos Férez para o jogo. Desculpa, José. Foi um ataque fraco no fundo. A República Dominicana tinha que ter voltado com contra-ataque. Um ataque que não foi muito pesado. Tinha que ter defendido. Elas estavam mal posicionadas na defesa. Olha, não sei. Se não que lhe de compago na pelota era incrível. Todo para a mano sabe deles. Todo para a mano. A esse tipo lhe diz que tem que clavar a pelota. Os pontos de defesa da República Dominicana. Com 5 até agora. Dois de ataque da Sainz. Aqui é o número 1. Um bloqueio da Noriega, 16. E dois erros da República Dominicana. Teve uma condução por causa de uma recepção muito ruim. E um erro de ataque que foi para a Sainz. É a principal instrução do técnico da República Dominicana para as jogadoras trabalharem mais a bola. Olha o saque no corredor. Jackson empinou. Olha o ataque na diagonal em cima do bloqueio. Viu a cobertura. Lá vem contra-ataque. Teve que passar. Jackson levantou o ataque pelo meio. É ponto da República Dominicana. Dando velocidade ao ataque é uma fórmula de fuzil na marcação do bloqueio. A definição da Cabral. Os dois pontos da República Dominicana foram feitos pela Cabral no ataque. A Galoa levantou o ataque pelo meio. Rony. Viu a libertaficona, volta o Daniel Scott. Rony no saque. Placar de 6 a 2. Carreira recebeu. Olha a jogada muito bem trabalhada pelo meio. O levantamento da Jackson. Definição da Bautista. Terceiro ponto da República Dominicana. Seis a três Só como trabalhou bem, ela subiu Praticamente sem bloqueio Daniel Scott nem foi Olha a canata noriega, deu defesa lá no fundo Ela ligada junto à rede O jogador norte-americano é ponto Dos Estados Unidos, sete a três O jogador do sete é a vitória americana Vinte e cinco e dezenove Tato forçado demais, direto pra fora Ponto de graça para a República Dominicana, sete a quatro Ainda hoje aqui no Esporte V Você vai acompanhar mais vôlei feminino Canadá e Peru Olha só o saque Fala de cobertura ali, um ex Segundo ex da República Dominicana Contra nenhum dos Estados Unidos, sete a cinco Agora levantando Daniel Scott trabalhou pelo meio, deu contra-ataque Vai reagir na República Dominicana Arias Largadinha, deu cobertura da Noriega Daniel Scott atacando pelo meio É ponto americano, oitavo ponto, oito a cinco Vamos pro primeiro, tempo técnico no segundo sete Tá revendo o levantamento Essa rede da Arias, da número nove da seleção da República Dominicana Quando sai a Rodrigues, a cinco, que tem mais potência de ataque Tá dando um certo prejuízo Porque ela é muito alta, tem a média de 91 Mas ela ataca com pouca velocidade É fácil pro bloqueio americano, pelo menos focar na mão do bloqueio Ou uma defesa Sair com eficiência Aí vem os Estados Unidos e contra-ataca Tá difícil Eles teriam que ter uma ponteira com um pouco de mais potência E o Jorge, eu não sei Quais são os critérios dele de substituição Mas é uma ponteira, uma jogadora importante Os passos da República Dominicana não são sempre na mão da Jackson Pra ela poder trabalhar essa bola de velocidade Então ela depende de uma ponteira mais forte Saiu o rendimento nesse segundo sete de ataques De oito americanos, cinco sucessos Você vê da República Dominicana, né? De onze tentativas, três apenas foram pro chão Deve ser dessa rede que eu falei da Arias Mas mesmo assim, é uma equipe jovem, né? Elas têm 22, 21 anos 23 anos A levantadora Jackson tem 19 anos Tem muito que crescer até O Bautista, três pontos Em cinco ataques Olha a recepção no ruim Teve que consertar a Jackson Vai passar de graça Olha a chance do ponto americano Chagalou, ajeitou Deu defesa no ataque da Sands Chagalou, de novo pra Sands Uma largadinha Olha a cobertura bem feita Arias Vai ter que passar da Jackson Trabalhou no oriega Chagalou, é Daniel Scott É ponto dos Estados Unidos Nono ponto americano Nove a cinco Excepção de toque Jackson trabalhou Arias Ponto da República Dominicana Placar de nove a seis Para os Estados Unidos No segundo set Daí Secura Chagalou, ela levantou a inversão Para a Sands Décimo ponto dos Estados Unidos Dez a seis Olha o bom saco Para cima da carreira Olha a jogada trabalhada pelo meio O bloqueio estava ligado Vibração da Hurley É ponto americano Onze a seis Cinco pontos à vantagem De quatorze bloqueios Cinco pontos americanos De dez bloqueios Um ponto da República Dominicana Sacou Daniel Scott Carreira recebeu Jackson trabalhou O ataque para fora da Cabral Não houve desvio É ponto dos Estados Unidos Doze a seis De dez bloqueios Um sucesso apenas Da República Dominicana Elas estão com dificuldade De chegar Bem montado Contra a equipe americana Que trabalha com mais velocidade E mais um erro no ataque Ponto de graça Para os Estados Unidos Três a seis Desses treze pontos Quatro de erros E três de ataque Agora sim Agora ela foi com tudo Em cima da levantadora Da Cagalou Cruza com ela Na hora da ataque De sete no ponto A República Dominicana Três e sete Largadinha do fundo Ali do Daniel Scott Deu contra-ataque Arias montou O bloqueio em cima dela Uma vez o bloqueio americano A cobertura no fundo da Bautista Ela vem contra-ataque Explorando bem o bloqueio A número treze do Duarte Você vê como a seleção Da República Dominicana Pode crescer ainda Porque é uma seleção Que não tem tradição No voleibol Participaram um pouco De pan-americanos E com o trabalho Que está sendo feito Com Jorge Pérez Que eu que patrocine O que já fizeram Trabalha excelente É bom até o assinante Guardar bem o nome Dessas jogadoras Que o que falta nelas É força física É um pouco mais de explosão 14 e 8 É Jackson Trabalhou Rodrigues O ataque lá do fundo Não houve desvio Bola pra fora 15º ponto Dos Estados Unidos 15 e 8 Erro No rodízio americano Ponto de graça Para a República Dominicana 15 e 9 Olha o levantamento Da Plaga Lua O ataque da Noriega Décimo sexto ponto A República Dominicana Venceu o Canadá Percentual de ataque Ainda mais Ainda mais A equipe americana A equipe americana Distanciar esse placar E muito crua Na recepção de saque Uma equipe muito jovem Na recepção As bolas são fora da rede Demais E a Jackson não consegue O tal trabalho Olha o bloqueio da República Dominicana Na partida toda Na partida toda Até agora Em cima da Weston Sacou Cabral Olha só a cobertura Já vem contra-ataque Bloqueio Estava ligado É ponto dos Estados Unidos 17 e 11 O ataque é bem forçado lá no fundo Jackson trabalhou Jogada pelo meio O ataque foi bom Décimo segundo ponto Da República Dominicana 17 e 12 Aí Daniela Scott É o levantamento É Daniela Scott A bola vem bem Na levantadora Ela vem contra-ataque Rodrigues Houve desvio Houve desvio Sim É ponto da República Dominicana E esse saque muito bom Da República Dominicana Ela sacou Na Weston Que está na entrada de rede No fundo Da Weston Já tirou A Weston Da possibilidade de atacar Olha o bloqueio montado De cobertura Tem que passar o Weston Já vem contra-ataque A cobertura da Jackson Para o levantamento Para a Rodrigues Desclarar o bloqueio É ponto da República Dominicana Vai encostando Weston no quarto ponto 17 e 14 Isso consequência Desse saque tático Muito bom Que tira A jogadora de ponto O bloqueio está bem formadinho No duplo Contra a seleção americana Aí sacou Duarte Era o levantamento Jogada pelo meio Deu cobertura Ela vem contra-ataque Duarte empinou Rodrigues Encheu a mão Ficou na cobertura Cagaloa passou Olha a chance de mais um ponto Jackson Jogada pelo meio Bloqueio Teve cobertura Teve sorte nessa jogada O time da República Dominicana É o 15º ponto Vantagem era de 6 pontos Dulce Agora é apenas de 2 E o técnico americano Para o jogo Pé de tempo Minha sorte nessa jogada É uma rede boa Uma rede da Rodrigues Para finalizar as jogadas A Rodrigues é a 15º Da República Dominicana Ela tem mais força Mais velocidade E é ela que tem finalizado As jogadas Agora Essa posição de recepção De saco É falha Na equipe americana Eles precisam solucionar E é uma rede Da Daniela Scott Quer dizer Eles tem várias Opções de ataque O saco está saindo Muito bom Em cima da Weston Está tirando já A Weston do ataque E o Bloqueio Ficou em cima Das outras Atacões Vamos ver se O técnico americano Sai dessa Dessa situação Ataque bem esforçado Lá no fundo O levantamento Agora sim O ataque pelo meio Daniela Scott Encarou o bloqueio Houve desvio Foi para fora É ponto da República Dominicana 16º ponto Ele faz alteração no time Ele tira a levantadora Número 12 A Jackson E põe a Mercedes Para tentar E o ponto de bloquinho Sai 1,68 Entra 1,85 Ataque da Rodrigues Olha o levantamento Olha a pancada Deu cobertura Essa bola ia sair A gente tocou na bola Olha o ataque errado A Weston Jogou na rede 17º ponto Da República Dominicana A diferença de 1 ponto Agora a defesa Melhorou Sencillamente Os ataques Americanos Não estão caindo Mas como estavam caindo No início do sol Olha o bom saque Olha o levantamento Daniela Scott A bola não passou Foi o quarto toque A bola não passou 10º e 8º ponto Da República Dominicana Tudo igual 18 a 18 A gente lembra Que a vantagem Era de 6 pontos Rodrigues no saque Olha o levantamento Daniela Scott Bloqueio Da República Dominicana Passa a frente 19 a 18 Não deu para a Sam Não deu para a Sam Agora entende isso Eusébio Me ajuda aqui Exatamente isso Que aconteceu Com a equipe americana Contra a seleção Do Canadá Essa caída De repente O ataque pelo meio Daniela Scott Tudo igual 19 a 19 Acabou ele com a Tagaloa Montou um triplo Em cima dela Ela deu um toquinho Aí ele tira A número 8 A Tagaloa Põe a número 12 Stark E agora ele volta Aquela levantadora Na República Dominicana Saindo ali a sede Voltando a Jackson Weston Sacou lá no fundo Recepção de troca No levantamento Para a ponta Bola boa Lá no fundo É ponto Da República Dominicana 20 a 19 E aí ele volta Com a Tagaloa E tira Stark É o saque Olha a defesa Ela vem contra-ataque Jackson empinou Para a pancada Bloqueio Norte-americano Estava ligado Aí Daniela Scott Tudo igual 20 a 20 Conseguiram pegar Arias Sacou Daniela Scott Barreira recebeu Jackson levantou Arias Na ponta Bloqueio Amorfeceu Não deu defesa E adima o primeiro ponto Da República Dominicana 21 a 20 Arias quando cruza Com a levantadora Agora sim Ela está batendo Com mais força Com mais velocidade Esses ataques de ponta Deu erro De formação De novo Segunda vez Aí o técnico Tempo A reclamando Se ele tiver razão Volta o ponto É que a levantadora Está na rede O Daniela Scott Está no fundo Eu não sei o que Ele E o técnico Está falando Que está certo Se ele não tiver razão Ele pode tomar Tom amarelo Voltou não É 22 a 20 Olha o bloqueio Amorfecendo Deu defesa Da Jackson Mas não chegou A Rodriguez 21º ponto Nos Estados Unidos Estavam na rede A levantadora A Hanley 10 O Weston É ponteiro Olha o ataque Pelo meio Deu defesa No ataque da Cabral Olha o contra-ataque Noriega Defesa da Rodrigues Voltou de graça Tagaloa Trabalhou Sands Atacou Cobertura da Jackson Levantamento Arias Encarou o bloqueio Deu defesa É bom o Ralia No contra-ataque Levantamento Da Tagaloa Para Sands 22º ponto Americano Tudo igual 22 a 22 Olha o levantamento Jackson Na diagonal Da Arias Praticamente Sem bloqueio 23º ponto Da República Dominicana 23 a 22 A definição Desses set Vai ser equilibrada Ele vai fazendo Alteração Está tirando Número 9 Arias Colocando Novas Vai para o saque Sacou Novas Jogada pelo meio Olha o bloqueio Da República Dominicana 24º ponto 24 a 22 Tem o set Point No segundo set E o técnico Americano Para o jogo A eficiência De bloqueio A Arias Está cruzando Com a levantadora Da Tagaloa Agora Está tendo facilidade De passar por cima Quem está pegando A rede mais pesada É a número 15 É a Rodrigues Elas melhoraram Demais No saque Na marcação De bloqueio Na defesa Eu acho O grande problema Das equipes É manter Uma regularidade Durante o set Nenhuma das duas Conseguiram Até então A República Dominicana Até um pouco mais Mas a seleção A seleção americana Ela vem Com uma instabilidade Muito grande Placar do primeiro set 25 a 19 Para os Estados Unidos Vai perdendo O segundo set 24 a 22 Tem o set Point A República Dominicana Nova Sacou Saque da Jogonal Excelente Saque da Nova Fim do segundo set 25 a 22 Vitória da República Dominicana Na rede Participando